Estamos de volta, 7 horas e 35 minutos, tem operação policial contra fraude eletrônica acontecendo agora. Patrícia Piazza tá por lá? Pathy, como é que tá aí? Pois é, Natália, muita movimentação na manhã de hoje, né, aqui na DEIC, no setor Cidade Jardim, segundo a polícia, a maior operação do ano. Foram empenhados 250 policiais civis para o cumprimento de 50 mandados de prisão e 50 mandados de busca e apreensão. Essa investigação diz respeito ao esquema de fraude eletrônica e também de lavagem de dinheiro. Uma investigação que começou lá no estado de Santa Catarina, perdão, depois da denúncia de uma modelo famosa e digital influencer lá do estado. Ela disse que a mãe dela acabou caindo no golpe do novo número e teve uma perda de 125 mil reais. Que golpe é esse? É aquele onde os criminosos entram em contato ali com a vítima, se dizendo ser um parente, um amigo. Começa a enrolar essa pessoa e a pedir dinheiro. Nesse caso, né, a vítima foi a mãe de uma modelo influenciadora digital de Santa Catarina. Teve desdobramento e hoje, como eu disse, estão sendo cumpridos esses mandados de prisão e busca e apreensão aqui em Goiânia e também em sete cidades do interior do estado. Também foi pedido o bloqueio de bens no valor de sete milhões de reais. A gente está acompanhando desde bem cedo essa movimentação aqui na porta da DEIC. Muita gente já chegou aqui sendo conduzida, mulheres, homens, inclusive uma mulher com um bebezinho de colo também sendo trazida aqui para a delegacia. Essa investigação que deve durar toda a manhã. Tem uma coletiva de imprensa marcada com o delegado do caso, Maitan Santana, às 11 horas da manhã, aqui na DEIC, que vai passar os detalhes dessa investigação. Um trabalho, né, uma operação realizada pela Polícia Civil de Goiás, mas também em parceria com a Polícia Civil lá de Santa Catarina, onde surgiu essa primeira denúncia e depois o desdobramento dessas investigações. A gente vai seguir por aqui acompanhando o passo a passo, a chegada, a movimentação da Polícia Civil, trazendo não só presos, mas também muitos documentos. Como eu disse, são 50 mandados de prisão e 50 de busca e apreensão nessa mega operação realizada na manhã desta quinta-feira, Natália. Obrigada, Patrícia. A gente viu aqui bem a imagem dessa mulher chegando com esse nenenzinho no colo, né, gente? O ambiente de chuva, vai entender o que essa mulher está fazendo aí, mas quando a polícia leva sim, provavelmente está envolvida também nessa investigação. Obrigada, Patrícia, pelos detalhes.